O Sporting venceu no Pavilhão da Luz o Benfica por 2-1 e sagrou-se tricampeão de futsal. São 18 campeonatos no historial e foi a quinta vez que o conjunto leonino se sagrou campeão na Casa dos Encarnados. Numa primeira parte sem grandes ocasiões para inaugurar o marcador, os golos só surgiram no segundo tempo. Marcou primeiro o Benfica, por intermédio de Afonso Jesus. Reação imediata do Sporting. Grande jogada de Eric Mendonça, que retirou do caminho com grande classe X escala e ao segundo poste, Ziki encostou para a igualdade. Depois do golo que correu o mundo, Ziki Té voltava a marcar ao Benfica num jogo da final. Contudo, empatado nos 40 minutos, o jogo foi para prolongamento. E tal como aconteceu no jogo 3 no Pavilhão João Rocha, os leões voltaram a ser superiores no tempo extra. E Pauleta sentenciou o resultado contra-ataque rápido, com o ala leonino a aproveitar a subida do guarda-redes do Benfica e arrematar para o 2-1. Pauleta marcou nos 4 jogos da final e deu assim o tricampeonato ao Sporting Club de Portugal. Seguiu-se o apito final e a festa foi pintada a verde e branco.